Pai da lua por um dia em casa, é grato pela lua, vamos deixar esse personagem aqui, se você não sabe o nome dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Sendo com ele, o que aconteceu? Eu tava no banheiro admirando minha beleza, daí eu vi uma coisa no meu rosto Viu o que Ayah, tu fala logo Eu tenho barba, velho Era isso, quanto drama Mas cadê a barba que eu não tô vendo? Olha mais perto Olha o tamanhozinho do pelo, pra que esse escândalo? Eu não tô pronto pra ter barba Nem tenho 630 anos ainda Quanto drama Aliás, você viu nossos filhos? Tua irmã catou eles e levou embora Qual irmã? Tua irmã, ué Eu tenho quatro irmãs, moleque inteligente, especifica qual delas? A Yumi, mano Mano? Quer dizer amor Ayato, quando você se tornou pai, você perdeu totalmente a maturidade Eu tô perdendo minha postura de emo das trevas E por que que hoje eu não recebi bem Gil? Você deixou a Yumi levar meus filhos e agora quer... Especificamente, eu não deixei ela levar Ela disse que ia cortar minhas asas se eu a impedisse Vocês são tão massa Eu vou chutar você, levanta agora Você tá mais alto que eu, a impressão minha Eu sempre fui mais alto que você Ontem faltavam quatro dedos pra me passar você Pera, você conta? Agora eu vim voltar amanhã minhas duas mãos e dois dedos seu Tanta menina normal, eu fiz com ele justa doidinha Eu ouvi isso, tá? Hein? Dá um beijo na mãe Minha delas todas estão se entendendo Alguns minutinhos depois Ih, tua mamãe tá brava Por que você roubou meus filhos e foi embora? Você falou pra ela, Ayato Agora eu vou arrancar suas asas pra fora Faz isso que eu faço e você parar de ser imortal rapidinho Ô, louco Papai, olha meu dinossauro Que lindo, o filho vai chamar Túlio o dinossauro Teu Quem te ensinou isso, Taylor? Eu ouvi falarem Não pode isso, é feio O povo hoje tá numa ignorância comigo Você sempre é ignorante com a gente, Carla Pede desculpas pro seu pai É, pede desculpas pra mim, moleque Desculpas, papai E você, meu amor? Um oicinho Yumi, a próxima vez me avisa É, ô, fica na tua aí, tomate estragado Por que tem que ser eu? Por que sim? Mas você, eu, hein? Agora? Ninguém gosta de mim, cara Ô, meu bem, eu te adoro Atende lá pra mim, por favor, vai Dez reais Agora um beijo Mas não é, Raíla Ih, ah, sogrinho É sério que ela continua com você? Ela não achou ninguém melhor que eu Qualquer um é melhor que você, cara Poxa, não precisa se humilhar, né? Mas o que você faz aqui? Eu não posso mais viver minhas filhas? Pode sim, senhor Quero saber de onde elas estão É só procurar, ué Como ué? Vem aqui que eu te mostro onde todas elas estão Bom mesmo Lua, oi Tem uma pessoa aqui em casa É teu... Oi, filha Pai? O que você faz aqui? Eu fiz a mesma pergunta Impressionante De perto você é mais feio que o normal Pai, não fala assim dele Nem baba esse moleque tem Vai virar homem, não? Para, pai Você é lindo, tá? Não liga pra ele, não Minha filha Você não era de mentir, não, hein? Fala logo O que você veio fazer aqui? Vem passar uns dias Ah, não Mas por quê? Sua mãe tá muito estressada Cuidando do reino Então eu decidi Vim pra cá Pra ficar um pouco Com as minhas filhinhas Me certificar que esse moleque Não tá fazendo nada de ruim pra você Então Quer fazer o que primeiro, filhinha? Ah Eu ia ficar um pouco com a Yato Ele disse que tá se sentindo só Eu necessito da sua atenção Viu? Cadê meus netinhos? Cadê nossos filhos, a Yato? Lá na sala assistindo o desenho Por que seu pai não gosta de mim? Ele gosta de você sim Ele só não sabe como demonstrar isso Não gosta nada Você não tá sentindo calor, não? Não tô mais Ela tá bem feliz do que antigamente Claro, né? Olha com quem ela se casou Para de ser convencido, moleque Mas eu tenho que admitir Você tá fazendo ela feliz Isso foi um elogio Mas se você magoá-la Você vai se arrepender de ter nascido Eu já me arrependo Lacrei Horas depois Você viu meu pai? Que susto Quem é teu pai? Sério isso? Ele chegou aqui há duas horas E você não viu ele Eu tava em outro mundo, ué Você sabe ou não sabe? Como eu vou saber, Lu? Eu tava em outro mundo Ah, esquece Hoje eu vou ensinar a vocês dois Como cozinhar Vovó Eu tô com sono Eu também Olha Eu vou ensinar a vocês Eu te odeio Eu também te odeio Na minha presença, não Solta minha filha agora Bora! Solta ele, Luzita Você é só um neném Eu acho que o senhor ainda não aprendeu Que eu já sou adulta Sou casada e tenho filhos Para de me tratar Que feito um bebê E vê se faz as pazes com a Yato Se fosse pra ele ter feito algo comigo Ele já teria feito O pai dele era assim Até ele quase me deixar assim O quê? Enfim Seus filhos dormiram lá Ai, credo Vou pegar eles lá Arruma a cama deles pra mim Tá bom Eles dormiram na mesa Tá aí Tudo sujo de bolo Pai, me explica Por que meus filhos Estavam sujos de doce? Porque elas estão assim Elas estavam brigando Estavam quase pulando No pescoço Uma da outra Credo Então eu dei chá Pra elas se acalmarem As coitadinhas se acalmaram Tanto que até dormiram Pai Aqui não tem chá Tem sim Lá fora no quintal Tem folhas de ervas pra chá Papai Aquilo era erva venenosa Pra espantar pragas Das flores da Yuna Ai, meu Deus Caraca Eu matei minha filha Amiga dela, véi Eu não posso ser preso Lua me esconde O exército não tá vindo Ai, senhor Jack Pelo amor dessa tolosinha No máximo Quando a Mika acordar Elas vão arrancar Sua cabeça pra fora Nada demais Ajudei muito Horinhas depois Tá tudo bem? Sim O Lua Que susto O Lua Dá um jeito no seu pai lá Eu vou partir pra cima dele O que ele fez? Deu já pro Black E agora ele tá morrendo lá Típico do Black ser dramático Eu já tô indo lá Boa mesmo Eu não aguento mais O que eu faço, Ayato? Coloca ele dentro de um foguete E lança pro céu Isso é uma boa ideia É claro que é uma ótima ideia E a pessoa só vai fazer isso? Não, Lua Eu tava sendo sarcástico Eu nem sei o que isso significa Mas obrigado pela ideia, Lobinho É Já era Pois é Tava mortinho Eu só queria curar a tosse dele, gente Papai Então isso quer dizer Que eu vou ficar com a herança pra mim? É Eu acho que sim Ah, papai De tirando seu cavalo da chuva Que eu tô bem vindo da Silva Você tá vivo? Você não me matou Sem dó E piedade Seu malo A única filha que me ama é a Lua Ela é um docinho comigo Papai Vem aqui Tô indo Filhinha Você tá mostrando língua pra mim Seu panaca Não, mas Eu vou acabar com você Pai, eu tenho uma surpresa pra você Qual? Ela tá logo ali É só você entrar nele Mas pra isso você precisa fechar os olhos primeiro Ótimo Agora siga em frente Posso abrir os olhos? Claro Uau É um foguete Pera Porque ele tá ligado Ele tá falando que vai decolar Não, pera Brandinho Ele foi embora Você levou o que eu disse a sério mesmo? Sim, ué Nesse certo momento meu pai tá lá no reino Tá ligado que foguete vai pro espaço e não pro reino, né? Ué, mas o reino fica onde? Em outra dimensão Acho que você deveria saber isso se fosse se tornar rainha Então eu lancei meu pai pro espaço? Provavelmente Chora não, Bobozinho Ele foi um bom pai Cadê? É o que você fez com a minha filha? Por que ela tá chorando? Pai? É Eu tava achando que demorava mais pra voltar do espaço Mas o senhor não tava no espaço? Eu não Pera, então quem tava naquela nave? É a vida Infelizmente minha jornada acaba aqui Eu sei que vocês não querem que o papai vá embora, mas não insistem A Alita é furiosa porque eu saí de lá Então me desejem sorte É isso, adeus Nailua fala pro seu marido que ele é um ótimo pai Não, onde é isso? Cala pro Kiyomi Finalmente Pera, cadê meu marido? É, gente Meus amigos Mano, muito, muito bom Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais Não se esqueça de passar no canal da criadora da Lola A gente tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa eu pedir pra vocês lá que é muito importante Vai lá, deixa muito like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada Dois meses que assistiram E até o próximo vídeo Fui